Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você irá se distrair e não será motivado a agir. Seu senso prático está em baixa. Sua mente, no entanto, está em boa forma. Seria bom ter um hobby que movimentasse seus músculos. Humor Você vai ser mais sedutor do que o normal. Apenas tenha cuidado para não fazer promessas que não pode cumprir. Amor Sua transformação interior ao longo dos últimos dois anos, mais ou menos, está despertando a necessidade de fugir. Isso poderia criar uma distância entre você e seu parceiro. Dinheiro Algumas questões importantes pesarão em sua mente. Termine o que você começou antes de reorganizar suas finanças. Trabalho Suas faculdades críticas lhe permitirão encontrar soluções para organizar o seu trabalho no futuro. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã. Tchau.